Olá, queridos alunos e familiares! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Oficina de Dança da Educação Infantil. Hoje, pegue um urso de pelúcia que você tem em casa para dançar com a gente a música do Ursinho Pipão. Vamos lá? Vem, meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pipão. Vamos sonhar a aventura, o ar nas alturas, na imaginação. Como na história em quadrinhos, eu sou o alzininho, você partipa. Vamos fazer nossa festa, brincar na fureta, o ursinho traz um. Enquanto o sono não vem, eu dou o chapéuzinho, você meu galão. Dança também Pelo salão É tão bonita Nossa canção Manhã já vem Dorme, pimpão Sufogado Sufogado Não tem lição Vem, meu mocinho querido, ator preferido da minha estação Vou te sonhar Vou te sonhar colorido Pegando o bandido Na televisão Vamos deixar o cansaço Dormir num abraço Meu velho amigão Não fique triste e zangado Se eu viro de lado e te jogo no chão Ah, meu ursinho palhaço O circo é um pedaço Meu coração Dança também E no salão É tão bonita É tão bonita Nossa canção Amanhã Amanhã já vem Dorme, pimpão Dorme, pimpão O sufogado Não tem lição E não tem lição Vai ser assim Não tem lição O desafio de hoje é me enviar uma foto ou um pequeno vídeo dançando com seu ursinho Conto com a participação de todos Até a próxima aula, crianças!